Olá amigos do Histórias da Bola Esse personagem de hoje é um daqueles que tenho realmente enorme prazer em apresentar Falar da sua história, ouvir seus causos E principalmente multiplicar os seus feitos No futebol e na vida como um todo Pois é um desses caras pra lá de gente boa Exemplar sobre todos os aspectos O nosso programa jamais poderia prosseguir sem a sua presença Não há quem no mundo da bola, lá pelas bandas de Timóteo e adjacências Por que não dizer em patinga em todo o Vale do Aço Que não conheça e saiba do caráter, da integridade E dos feitos de Celso Machado de Assis Um cidadão de Vargem Alegre Que como outros tantos, veio para o Vale do Aço e venceu E como venceu? Celso aportou em Timóteo no ano de 1968 Para trabalhar na antiga companhia Sesita Hoje é a Perã Onde foi admitido em setembro daquele ano Trabalhou na empresa até 1992 Depois de fazer de tudo, conforme ele mesmo diz Desde então, chega à vida como um suporte da esposa Dona Niura Silveira Franco Machado Uma costoeira de primeira linha Com sucesso em todo o Vale do Aço E a secretária também da filha Cíntia A sucessor e parceira dos dois guerreiros e realizadores de grande obra nos tecidos e na vida Celso Machado é filho do Sr. Sebastião Machado dos Reis Que foi casado duas vezes E de Dona Cornélia de Assis Reis Esta exatamente do segundo matrimônio do Sr. Sebastião E foram treze filhos O Celso tem doze irmãos Nessa segunda rodada do Sr. Sebastião Estela, Yolanda, Onofre, Maria de Assis, João Machado, Vera, Rita, Leide, Vânia, Darlan, Vicente e Elita Uma prole e tanto Toda ela viva graças a Deus No primeiro matrimônio, o Sr. Sebastião teve outros sete filhos Celso tem além da filha Cíntia Os filhos Rogério e Rodrigo Ambos médicos Especializados em clínica geral E trabalhando atualmente em unidades de terapia intensiva Nos hospitais de Ipatinga, Coronel Fabriciano e de Timóteo Como ele mesmo diz Um operário da usina e uma costureira Conseguiram ter três lindos filhos Formar dois em medicina E ter uma terceira como seguidora no negócio da mãe No mundo da bola Que é o principal foco do nosso programa Celso Machado começou mesmo lá também pelas bandas de Vaja Alegre Onde nasceu em 17 de dezembro de 1939 Jogou no time da terra Não sei se chamava Vaja Alegre ou Vaja Alegrense Mas acabou contratado por outras vezes Ou algumas vezes pelos poderosos times de Caratinga O Caratinga e o América A cidade vizinha onde o futebol sempre foi muito valorizado E de grandes investimentos Jogava como ponta direita nessa época Na mudança para Timóteo Logo transformou-se em lateral direito Pois a idade já estava chegando E era melhor ter uma visão de jogo mais de trás do campo E ele sempre foi um observador sobre todos os aspectos E obviamente um líder nato Em clubes só jogou no laminação em Timóteo Entre 1969 e 1974 Fora disso atuou somente na seleção ansesitana Uma honra para qualquer jogador Dada a qualidade do futebol no município Em todo e qualquer tempo Logo que parou de jogar Aceitou o convite para ser treinador E foi do próprio laminação No ano seguinte a ter parado de jogar O primeiro dos sete títulos Como comandante técnico em Timóteo Em 1975 Uma conquista lembrada para sempre Em quase 20 anos de carreira Ela foi intercalada com algumas paradas para descanso E a fim de se dedicar Com mais afim aos negócios particulares Foram nove decisões a se hesitar Tendo conquistado, como disse, sete títulos Alguns inéditos Como o que tirou o industrial também De uma longa fila Além do caso do laminação Além de ter revelado uma gama enorme De jogadores talentosos E de carreiras vitoriosas Como Ipiriá, Eção, Varinha, Tuca, Mauricinho, Zé Pinto Adair, Tidinho, Osvaldinho, Chicão, Albert Só para citar alguns Além de ter atuado com extrema maestria Quando lidava com jogadores mais rodados Os ditos moleiros mais experientes Em sua carreira, Celso Machado Só treinou o laminação O Vila Nova, onde foi campeão por três vezes O Industrial, um título O Acesito, um título E o Florestino Onde também levantou uma taça de campeão E também um independente lá do seu bairro Primavera Jamais passou por outros clubes De maior renome em Timóteo Curiosamente, como São Cristóvão O Olaria Ou Palmeiras Teve também uma breve passagem Pelo futebol do Coronel Fabriciano Onde treinou o Valatran Humilde, discreto, sem vaidades E sempre muito reservado Celso Machado Quase não tem registros fotográficos De sua vasta carreira Seja como jogador Ou como treinador Diz que nos tempos de técnico Não gostava sequer de ensinar as súmulas Deixando isto para seus auxiliares Mais um gesto que demonstra Sua constante simplicidade Mesmo diante de tanta eficiência Pois bem Este homem do bem Com história para contar Que construiu uma vida E uma carreira futebolística invejáveis Que venha ao nosso programa Enriquecer a história do desporto do Vale do Aço A história Histórias da Bola Conosco Celso Machado Celso, muito obrigado por ter aceitado Enfim o convite Prazer é todo meu Do nosso Histórias da Bola Você começou como jogador Baixinho, ponta direita Lá em Vaja Alegre Você chegou a conquistar título Dentro de Vaja Alegre Mesmo ou só foi em Caratinga? Caratinga eu só conquistei título No futsal Como jogador só no futsal? Só no futsal Que era muito forte O time de Vaja Alegre não era tão bom assim não? Na época era bom sim Mas eu na época Anterior a minha estádio em Vaja Alegre O time era melhor ainda Eu caí e jogava só amistosos Não tinha campeonato Não existia campeonato Ah, não tinha campeonato federado Não Ah, depois é que Depois Quando eu vim embora Aí que Ah, que federou Federou O Celso Machado como jogador Como ponta direita era bom? Corredor Corredor? Corredor Tinha muita velocidade Mas conseguia fazer os gols Conseguia Ou era mais assistência? Conseguia Inclusive quando joguei pelo Júnior do Caratinga Acho que por dois ou três anos Eu era o artilheiro do time Então era fominha? Era fominha Não A velocidade ajudava É, né? É Então o Celso Machado era bom jogador Mais ou menos Mais ou menos Aí da vinda para Timóteo Você Da vinda que você se transformou em lateral direito? Não Foi em um jogo entre a América de Caratinga e o Acesita Amistoso? Amistoso O Acesita foi lá jogar contra o... Bem em Caratinga, é Houve um problema no nosso time de um jogador Faleceu a mãe de um jogador E aí o treinador optou por me lançar de lateral direito E desde esse dia eu me transformei em lateral direito Por que quis ou por que você... Não, por necessidade Mas aí depois disso você falou assim... Ah, foi beleza E quando é que você teve a certeza que seria melhor jogar lateral? Foi lá mesmo, no América Então quando você chegou, você veio aqui para Timóteo Já era lateral Aí falou assim, nunca nem contou para o pessoal que era ponta não? Não, não, já era lateral No time que você chegou para jogar no Laminação 68 Quem que eram os seus contemporâneos? 68, 69, 70 Os contemporâneos do seu time? Edberto, Cruz, Deusdete O Fortunato São pessoas... O Edberto já faleceu Inclusive era meu supervisor dentro da usina Ele é que me fechou aí Edberto Edberto Quem que era o melhor dele do time? Quem que era o destaque? Edberto Edberto era fantástico Edberto foi destaque no futebol acertando Com muito bom jogador Muito bom jogador mesmo Era até para ser... Era jogador para ser profissional E nos tempos de jogador No lateral Correr atrás de ponta Na época não tinha um ponta E o ponta... Sempre ponta veloz, né? Era, mas era fácil Quem que era o ponto que dava mais canseiro No então lateral Aqui era o Pelota O Pelota? Pelota Eu cheguei... Quando eu fui lançado como lateral Eu marquei um ponto do Acesita Que era muito bom O tal de Boquita Boquita Já ouvi falar Boquita então Deixou no chão ou não? Não Não Aí que eu me transformei em lateral Por causa disso Eu joguei bem, entendeu? Ganhamos o jogo lá de 2x0 Eu me recordo ainda Quem fez até os gols Isso foi lá em Caratino A sua estreia como lateral Caratino Ganhamos lá e perdemos aqui Ganhamos lá de 2x0 E perdemos aqui 2x1 E lá como é que foi? Quem fez os gols? Lá foi o Benjamin E aqui? Aqui nós perdemos 2x1 Na época de Sudão Sudá O time da Acesita era um time mais Muito bom Na época os amistosos Que eram valorizados Havia muito poucas competições oficiais Era Valorizava esse intercâmbio Inclusive eu cheguei a jogar Pelo Caratinga contra o Social E depois pelo América contra o Acesita Aí você viu Você já tinha noção De qual a qualidade do futebol Que era da região, né? Já Você sabia O que você iria enfrentar? Lógico O que você te trouxe para o Vale do Aço? Olha Assim, vontade de mudar de áreas Eu cheguei à conclusão Que Caratinga era pequeno para mim Ficar assim Para a minha maneira de ser E o meu irmão O Darlan Quis vir também E veio E ele fechou primeiro que eu E foi jogar Chegava 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 e fechava E o Darlan Fechou no laminação também E aí eu vim Me fechar no laminação também E lá A sua atividade profissional Eu trabalhei Eu já era estudante Em Caratinga E trabalhei no Estado Por 10 anos Profissionário público estadual Profissionário público estadual Qual que é a sua função Lá era Auxiliar Entendeu? Era auxiliar de serviços E o cargo administrativo? É E vim para aqui Cheguei aqui Com a cara e a coragem Queria mudar de vida E fechei na Césita E aí Deus seguiu a vida Hoje Foi melhor decisão Hoje Timóteo é a minha segunda Casa Tem Vai muito a Vajalegre? Pô Tem irmãos lá Tem minha sogra Mora lá Vai sim pra Vajalegre? Natal a gente passa lá na casa Da minha sogra Reúne todos Os filhos dela Os netos todos Inclusive o Ney Todo mundo Uma prole grande É Participa Todo mundo A sua relação de parentesco Com o Ney Franco Eu sou primo do pai dele E da minha esposa Que é Irmã do pai dele Ah A sua esposa A dona Niura É Irmã do pai dele Irmã do pai dele Mas nós somos primos De qualquer maneira A gente é parente Mas de todos De ambos os lados Venceu na vida Por todos os méritos Por todos os Ele é Ele venceu Por ser humilde Entendeu? E acho que sempre foi humilde assim Toda vida E tranquilo Equilibrado Equilibrado É um cara equilibrado Não precisa ser O pai dele é assim Ah, o pai Como é que chama-se o pai dele? Ney Franco O pai dele que é o Ney Franco O pai dele é o Ney Franco Ele é o Ney Zinho Ney Júnior É, o Ney Júnior Em Vargas Alegras é Ney Júnior Ah, é? É O pai chama-se Ney Franco Ney Franco Ah, que bom O Dos seus tempos de jogador No Laminação Qual foi o lance Que mais te marcou? Você não chegou a conquistar a título Como jogador Não Pode ser um lance negativo também Não tem problema Não pode contar Não, tem um lance negativo sim O Darlan Por ser meu irmão Nós jogando assim Me parece contra o Náutico E eu Eu esqueci até o nome do jogador Ele deu uma pegada no Darlan E saiu na meia frente Aí você já viu o que aconteceu O que aconteceu com ele? Ele saiu todo esfolado E aí João Preto E aí João Preto João Preto Ele jogava no Náutico Ele jogava no Náutico O instinto já Náutico Ele pegou o Darlan E você foi expulso? Não Não Ah, teve outro lance gozado também Até o juiz na época era o Agental Agental O Chapecó jogava na Cezita E o Chapecó era policial Batia em todo mundo E ele dividiu comigo E levou a pior Gritou e chorou O Agental falou com ele Você bate em todo mundo Então tem que levar O próprio juiz falou com ele É? E você baixinho, né? Eu baixinho Você as baixas baixinho Mas na dividida não Na dividida? Eu não perdi, não Mas eu não quis Não, não, não Ficou na boa Foi na dividida, Branco O Agental deu um de ar De juiz De pacificador É sobre essas histórias De dentro de campo Fora de campo Do Celso Machado jogador E mais ainda Do Celso Machado treinador Que a gente vai continuar falando No próximo bloco Do Histórias da Bola E hoje recebe Um autêntico representante Do nosso mundo da bola Celso Machado Até já Se você não quer ter dor de cabeça Na hora de fazer os seus serviços gráficos Procure a Gráfica Arte Publish Moderno parque gráfico Com profissionais atualizados Prontos para atender com rapidez A cortesia E a pontualidade Que o mercado exige Gráfica Arte Publish Sinônimo de qualidade Em serviços gráficos Atendimento em sede própria Com assessoria jornalística Fotolito eletrônico E criação de peças publicitárias Gráfica Arte Publish Mais que impressão Impressiona Arte Publish Avenida Londrina Número 400 Bairro Veneza 2 Ipatinga Telefone 3828 9020 Arte Publish Arroba Arte Publish .com.br Fique bem informado Com o Diário do Aço O jornal de maior circulação Em toda a região Tradição Credibilidade E compromisso com o leitor Estão em nossas páginas Assine E leia o Diário do Aço O veículo com a melhor equipe De profissionais E maior estrutura Para apurar E informar com responsabilidade Os principais acontecimentos Acesse também A nossa versão online www.diariodoaco.com.br Olá amigos do Histórias da Bola Estamos de volta Nesse segundo bloco Conversando Ouvindo os causos E a história De Celso Machado de Assis Cidadão de Varja Alegre Que veio para o Vale do Aço Trabalhar na companhia Sesita Jogar futebol Transformar-se em Entrenador E principalmente Criar a família Coisa que já o fez Celso Você A gente falava Até aquela Fase sua De jogador Aí Houve a transição Para treinador Você quando jogava Você já pensava Algum dia que você seria treinador? Nunca Você nem imaginava? Não Eu fui Inclusive Quando eu morava em Caratinga Eu treinei um time De garotos No futsal No futsal No futebol de salão Hoje futsal Mas nunca imaginei Que eu fosse ser treinador Você não se imaginar Na verdade Eu tinha uma vantagem Eu comandava o meu time em campo Entendeu? Igual o Edberto Quando eu jogava na laminação Ele era o capitão do time Mas quem comandava era eu Falava mesmo? Falava E por isso Acho que por isso Que eles Eu estava até de férias Quando o Edberto Resolveu deixar o time Para passar a ser jogador E eles O presidente Eu estava em Vargas Negra Me mandou uma carta Pedindo que eu viesse Para assumir o time Que os jogadores Só admitiam que eu fosse o treinador O Edberto estava como treinador Passou para o jogador E voltou a ser jogador E eu Você estava encerrando a carreira de jogador E passou a ser treinador Isso em 1974 Eu não estava encerrando a carreira não Eu jogava ainda Não Poderia Eu encerrei depois Que eu modifiquei o time todo Mudei Rejuvenesci o time Aí eu parei Porque eu tinha dois laterais Ademir e Lalado Todos dois novos Um com 16 anos Outro com 20 e pouco E eu com 30 Eu com 30 29 30 Não sairia justo né Na posição deles E quem foi titular Vira outra Foi Ademir ou foi Ademir Ele virou titular O Lalado era titular Pela esquerda Mas Jogava eu e Lalado Aí o Ademir chegou E o Ademir assumiu a posição E eu fiquei Fiquei de fora Tá E você treinou Primeira vez em 74 E fechou a temporada Aí o título Você citando Foi em 75 Com um Time todo renovado Todo renovado Todo novo Qual foi a formação Daquele time campeão De 75 Era Moacir O treinador Celso Machado Era Moacir Celinho Manoel Basoto e Tecão Era Adair Jovini Zé Pinto Tim Galego e Daurinho E tinha Leandro Dinamite Lambretta Otino Eram os reservas Eram os reservas Imediato Inclusive Nas sinais Eu sacava O galego E Daurinho Entrava Leandro E Dinamite Mudamos o sistema De 4-3-3 Para 4-4-2 Já naquela época Naquela época E qual foi o jogo Mais difícil Da sua campanha De 75 Qual foi o jogo Olha Para você ter uma ideia No primeiro turno Nós só conseguimos Ganhar duas partidas Dos dois piores times Na época Era Forjari E Ipiranga No segundo turno Nós perdemos Uma partida De 1x0 Por Alaria E aí O time Deslanchou Como eles dizem Encaixou Encaixou Mas qual foi o jogo Que você sentiu Vai agora O jogo Contra o industrial Que a gente teria Que ganhar Para ir para a final Contra o Florestino O Florestino já estava classificado Seria uma Digamos uma semifinal Quase uma semifinal Mas nunca Não Se a gente perdesse O São Cristóvão E o Acesita E o Industrial Também Tinha a chance Tinha 4 times Com a mesma chance De ir para a final Com o Florestino Mas se a gente ganhasse Era a gente Então nós ganhamos O jogo de 1x0 Gol de? Daurinho Daurinho E fizemos o jogo Da paciência Era o seguinte Isso foi no campo Industrial No campo industrial A gente só jogava No campo do adversário Treinava no campo de terra Então fizemos o jogo De paciência Eu me lembro disso Só jogava Fizendo a jogada Quase sempre pela direita E o Daurinho Acompanhando Chegou o ponto De falar Não vou mais Falei Não, vai Vai que ela vai passar Você vai fazer o jogo Uma hora ela vai passar A hora que ela passou Ele dominou na cara Do goleiro Só encostou E fez o jogo Isso aí ficou marcado Esse título Não tem como esquecer A tua conta história O time do Laminação Era considerado um timinho É Por todas as razões Por ser a maioria Gente novata Nunca tinha disputado Um campeonato Um título Um clube modesto Também Nunca tinha Contestado Um título Eu tinha o Bassoto O Manuel O Lambretta Que era reserva O Otino Eram os Os mais experientes Experientes Bassoto era bom Pode falar Vamos falar Era tranquilo Não era um craque Mas era jogador Tranquilo e raçudo Raçudo E o Manuel Madeira de dar em doido Então os dois batiam Se precisasse bater Batia e jogavam sério Entendeu E ele era o meu capitão Ele comandava em campo também Já aí Já aí Já era A liderança A liderança Ele comandava Entendeu Depois do Laminação Como é que foi Você ficou quanto tempo Depois de 75 Você chegou Eu não me recordo mais Mas eu fiquei Bastante tempo Em Laminação Depois saí Aí fui pro Vila Ah no Vila É Em 80 Antes Eu dirigi o Vila Antes de 80 Até o Uruno Era o treinador E não tava dando certo Ele Ele Que Mandou que o presidente Sugeriu o seu nome Eu fui por lá E cheguei a ser vice-campeão ainda Depois em 80 Aí eu Mudei o time do Vila Só tinha o Deusprete Que era o veterano O resto era tudo Garotado Inclusive Lancei Tuca Varinha e São Tirei do Infanto Foi aí que você lançou Tuca Varinha Tirei do Infanto Pro titular Você é moleque de 16, 17 anos Eles foram campeões Sem nunca No Amador Sem nunca ter jogado no Júnior No Júnior Foram jogar no Júnior Em Acho que 70 81 No ano seguinte No ano seguinte Porque o Amador Não classificou para os finais E o Júnior Classificou Aí eles foram campeões No Júnior Em 82 Nós fomos campeões de novo O Amador Você ficou no Vila De 3 anos seguidos 80, 81, 82 E depois do Vila Fui para o Industrial em 83 Foi quando eu tirei o Industrial Naquela fila Era o Corinthians do futebol 19 anos Era o Corinthians do futebol Aquele aí também não tem Para esquecer Não E foi uma partida Afinal Inclusive Houve o problema Da morte do Pinheiro Do Pinheiro Era o zagueiro seu O seu quadro zagueiro Acidentou na sexta-feira à noite No sábado de manhã No domingo de manhã Era o primeiro jogo E o Acesita não aceitou Não aceitava Transferir o jogo para outro dia Aí A gente determinou Que entregaria o título para eles Aí eles concordaram Mas concordaram Com a condição dos jogos Ser todos no campo da Acesita Falei Não tem problema Primeiro jogo lá Nós fizemos 4x1 ou 4x2 4x1 Estava nesse jogo Pois é Aí veio o segundo Empate 0x0 Era para eles O empate Na prorrogação Eles não quiseram a prorrogação No mesmo dia Aí passou-se a prorrogação Para o outro dia No outro domingo Aquele do Washington, né? É Aí o Washington fez o jogo Inclusive na semana No sábado eu marquei treino Foi todo mundo Eu cheguei lá no campo Já estava todo mundo Prontinho dentro de campo Eu falei Aqui dentro do vestiário Fui conversar com todo mundo Saber dele De um por um O que eles achavam O que eles queriam no domingo Só o Tarcísio não falou Porque ele tinha tomado a cervejinha Ele não foi treinar não O Tarcísio está paciente Inclusive os diretores falaram Todo mundo foi o Nano Vamos lá e vamos ganhar o jogo Bem Aí no domingo Quando fomos para o campo Eu falei com a Maria do Carmo Do Carmo É para matar Eles vão entrar já Como se já estivesse o Gano Mas entraram molhadinho E entraram para cima Maria do Carmo Era sua preparadora física Uma novidade também No futebol amador De Timoteo Foi a Maria do Carmo Com preparadora física E campeã A única preparadora física Campeã A única mudança Que eu fiz no time No dia Foi a inversão O meu time jogava assim Era Juleco Juleco O Oston Juleco Vanderlei O Oston Eu mudei para Vanderlei Juleco O Oston Porque o Juleco Saltava muito de cabeça E o Vanderlei Tampinha E fui aí Fizendo assim E Tote e Tuca indo E ficou O Adair e o Tarcísio Eles só deixaram o cara na frente Inclusive O Ronin me disse Lá na Chopana Falei Nós vamos ficar Todo mundo lá atrás Travado É que o empate Era do Acesito O empate Era do Acesito E nós só jogamos pelas pontas Com o Tote e o Tuca Levantando Dois laterais Do Tote Até que saiu o gol E aí 29 e meio 29 e meio O último lance do jogo No gol do lado Dos vestiários Do campo do Acesito O Palito quis anular o jogo ainda Vocês se lembram disso É Que bom Nossa Loucura Loucura Esse foi também Um momento marcante Foi E depois do Industrial Você Eu parei Tive parado Bastante tempo Bastante tempo Depois voltou No Acesita Voltei Não No Acesita Eu fui campeão No Acesita Não sei 78 Anteriormente Anteriormente Depois do Industrial Eu parei bastante tempo Depois fui para o Florestino Ah o Florestino 93 93 o Florestino Foi campeão Também era assim Lá tinha o problema de Ah o jogador lá de baixo Ah é O barrismo do povo O barrismo O Clebinho Eu só tratava o Clebinho De Timóteo E ele me de Vajarlegre O Timóteo O Vajarlegre E assim na boa Lalado E lá em Timóteo Você é campeão de Timóteo Não é fácil Oh nosso Deus Era difícil Rapaz A final do Florestino Foi contra o São Cristóvão Não é isso? Contra a Olaria A Olaria Na época a Olaria Tinha aquele time máximo Foram três jogos Ou dois jogos? Dois jogos Um lá em cima E outro lá embaixo Lá em cima ganhou? Não Lá em cima Eles empataram assim Foi o dia que o Robson Fez a gente Inclusive eu encontrei com ele Lendo 11 agora O Robson Nós ganhamos um jogo De 2 a 0 O Robson fez a gente Mas fez mesmo Aí eu falei com a direita Eu falei Eu só vou a campo Se vocês trouxeram Um árbitro da federação Foi isso Foram na liga E trouxeram o Lingo Bicalho Foi o Lingo Afonso Bicalho Inclusive Se você se lembra disso Quando ele entrou em campo Ele entrou pelo portão do fundo Com o João das Graças Que era o diretor de árbitro O Asir foi lá no meio de campo Conversar com ele Ele falou Só posso conversar com você Depois do jogo Depois do jogo Eu batendo um papo É o time nosso do Olari É E o jogo ficou de 0 a 0 O 0 a 0 era nosso Foi uma decisão E nós tivemos chance De ganhar o jogo O Gil Por azar nosso O Gil estava exposto no dia Para variar o seu Gil Se não o seu Gil Você estava falando Que mais fez Que mais fez Gol de Fís Naquele jogo Eu fiz o que eu fiz No Lominação em 75 Verteu Eu puxei o Nankin No meio Com Bené E Crebinho aberto Dos lados Dois velocistas E ele fazendo a jogada Para deixar o time Eles vinham Eles faziam Não pode O esquema de jogo Que você mais gostou de jogar Sempre foi o que? Esse era legal Sempre abrindo Sempre abrindo Os dois caras Fechando Para não deixar Que o adversário viesse Porque se ele vem Os laterais Ele toma nas costas E outra E nessa O zagueiro teria que sair E sai um zagueiro Entra o Nankin Ou entra o Clebinho Ou entra o outro Abra o espaço É Doutor Celso O treinador de futebol Ele perde o jogo Ou ganha o jogador Ele tanto perde Como ganha Entendeu? É isso aí que eu estou falando Tanto perde Como ganha É igual Eu em 75 Eu saquei o Galego E o Daurinho Que era titular absoluto Até a final Mas eu falei Não Agora eu vou mudar É a decisão Você me vê jogando A vida inteira assim E eu vou diferente Para jogar com você Você vai assustar Que negócio é esse? Alguma novidade tem Tenho novidade E toda a vida eu mudo Na hora da final Não vai na mesmice não? Na hora da final Eu não vou na mesmice Nunca fui Nunca foi? Nunca É, tanto que você participou De nove finais Inclusive Na decisão Acesita Industrial Que eu estava no Acesita Eu tinha Era Fizinho Cabral Alvacy Eu mudei para Cabral Alvacy Fizinho Invertei o posicionamento É um posicionamento Porque o Lingueta Jogava na Acesita Então o Fizinho Matava o Lingueta Porque eles faziam A função dele Entendeu? O Cabral fez um gol E o Tidinho fez dois Qual foi o maior jogador Ou os mais Importantes jogadores Os quais você Passaram pelas suas mãos? Eu 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 cito o Chicão O Tidinho O Oswaldinho O Fizinho 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 Era um volantácio Volantácio Fizinho Entendeu? O Deusprete O Deusprete não fui eu que lancei Mas o Deusprete jogou comigo Também era muito bom jogador O Vanderlei O Vanderlei Esses caras A vacia Esses caras Fora de sério Dava prazer O Calico Calico Felicito Calico Felicito Calico Jogou comigo no Industrial Muito bom Muito bom E gente boa demais Teve algum goleiro A gente fez raiva Aquele goleiro que a gente entregou Rapador A gente entregou a rapaçoca Se você quiser falar Não pode Não consigo falar Ele fez raiva sim Mas ele quis simular uma contusão E eu não admiti Porque ele tinha tomado um frango Era seu goleiro Quem que era? Eu faleci de Geraldinho Pai do Gil Desse Gil Que joga Volante Meia Era contra o Acesita Geraldinho Era goleiro do? Do Vila Do Vila O Ney Tomou um piru Tomou um piru E depois simulou a contusão Simulou Eu falei Nossa senhora Você vai aguentar agora Você não está machucado E o Ney Toda vez que ele entrava no gol Geraldinho Você lembra do Ney? Já faleceu também O Ney falava Nós já estamos perdendo de 1 a 0 Perdendo de 1 a 0 Era leve Mas eram uns papos legais Tudo na brincadeira Mas na hora de segurar E esse jogo em questão Foi no campo do Vila Ou foi no campo do Acesita? No campo do Acesita Tem que segurar o Acesita Não tem essa não Igual É igual Coisa que eu não admitia Você está ali Eu ponho a bola para você Porque ela passa ali Você não pega? Ora O Deca Lá de Timor O Deca Foi meu jogador Eu pus ele no jogo um dia Com 5 minutos Eu saquei por causa disso O que é que houve? A bola Puseram a bola para ele Não pôs no meu pé Eu falei Então saio Tirei na hora Saquei na hora 5 minutos de jogo? 5 minutos de jogo E qual time? Ele era de laminação Laminação mesmo? O outro detalhe O Deto Jesse Gomes Marinho Eu que trouxe para aqui É meu conterrâneo Aquele não perdia dividida também não Um neguinho dessa altura Jogava em qual posição? Atacante Meio atacante Jogava pelos lados O Deto Era ele brasileiro O brasileiro Fazia a função de ir Ir e vir E o Deto um dia Falei O brasileiro fica na moleza E tal Eu falei Ah tá neguinho E ele também fazia a mesma função Teve um jogo lá no campo São Gustavo Eu pus o Deto Para fazer a função do brasileiro O brasileiro ficou de fora No intervalo ele foi chorar Que não estava aguentando Eu falei Então tá bom Pode assentar agora Que o brasileiro vai entrar Eu só te coloquei Para você ver o que ele faz E você reclama Você não reconhece né? Então os caras assim O cara tem que aceitar Poxa E o treino Não pode deixar de intervir No momento Se você comanda Você é o comandante Exato Eu determinei Tem que fazer Se não fizer Não serve Comandante Certo É sobre esse estilo De comandar Mais alguns causos De algumas conquistas E outras passagens Da carreira né Do treinador Celso Machado Que a gente vai continuar falando No próximo bloco Do Histórias da Bola Que volta já já Até breve Se você não quer ter dor de cabeça Na hora de fazer os seus serviços gráficos Procure a gráfica Art Publish Moderno parque gráfico Com profissionais atualizados Prontos para atender com rapidez A cortesia E a pontualidade Que o mercado exige Gráfica Art Publish Sinônimo de qualidade Em serviços gráficos Atendimento em sede própria Com assessoria jornalística Fotolito eletrônico E criação de peças publicitárias Gráfica Art Publish Mais que impressão Impressiona Art Publish Avenida Londrina Número 400 Bairro Veneza 2 E Patinga Telefone 3828 9020 Art Publish Arroba Art Publish Fique bem informado com o Diário do Aço O jornal de maior circulação em toda a região Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor Estão em nossas páginas Assine e leia o Diário do Aço O veículo com a melhor equipe de profissionais E maior estrutura para apurar E informar com responsabilidade Os principais acontecimentos Acesse também a nossa versão online www.diariodoaco.com.br Olá amigos Estamos de volta nesse terceiro bloco Do Histórias da Bola Que hoje traz Celso Machado de Assis Um cidadão de Varja Alegre Que veio para o Vale do Aço Mais precisamente para Timóteo Para ser o funcionário da companhia Sesita e lateral direito do Laminação Depois transformou-se No jogador De destaque Mas não conquistou o título Depois virou treinador E aí construiu Uma bela carreira Assim como Uma bela família Celso A gente dizia no bloco anterior Dessas suas passagens Como treinador Você treinou Inúmeros times Inúmeros jogadores Teve algum momento Que o treinador Celso Machado Teve algum arranca-raba Alguma situação de De dificuldade Com algum jogador Que você teve que tomar Alguma atitude extrema Em algum momento importante Teve sim Inclusive Em 93 mesmo 93 não Em 83 83 Industrial O jogador O Zé Carlos Que era antigo Profissional Achou que Ele poderia fazer O que O que queria No time E Nas finais Ele simulou que ia parar Porque eu cheguei No campo Juntamente com o Pinheiro Que veio a falecer Motivo de um acidente Na usina Ele achou que Que poderia pressionar E tal E aí o diretor De esporte Que era o Demócio Ainda disse o seguinte Ele vai amassar a cara Porque o Machado Não vai Pipocar Pipocar não E não deu outra Sem me falar nada O Zé Carlos Logo que o Pinheiro Faleceu Ele voltou Voltou a treinar Agora ele vai ter a vaga No time Aí aconteceu o seguinte Eu Mantive ele no banco Eu falei Você pode voltar Mas você vai ser reserva E puxei o Adair Para a quarta zaga O Adair que era volante Para a quarta zaga E fomos campeões E aí No laminação Parece que teve algum momento Desse Com o jogador Teve o Leandro Leandro No início Leandro Do meu trabalho No laminação Num jogo De aspirante Na época No intervalo Eu determinei O que eles iam fazer Em campo E no intervalo Fui falar Conversar com ele Que ele não estava Obedecendo O que eu havia determinado Ele disse que Queria fazer o que ele queria Porque eu não tinha outro E o time só tinha 11 mesmo Só tinha 11 Fui para o vestiário Na hora de sair Para retornar ao campo Ele levantou E eu falei Pode ficar Que você não vai voltar Ele falou Ah mas você só tem 11 Falei Eu vou voltar com 10 Voltei com os 10 E ganhei o jogo E aí Depois disso Ele se tornou Um dos maiores amigos Meu em Acesita Fui até padrinho De casamento dele Hoje ele vive Nos Estados Unidos O que é que a vida tem É E depois foi campeão Comigo Inclusive foi o artilheiro Do time Fez 14 gols No campeonato Ele não foi o artilheiro Do campeonato Porque o Adverta Havia feito 16 gols O puxão de orelhas Valeu Valeu Tanto para ele Como para mim E para o futebol Para todo mundo É Foraminação Você trabalhou Com dirigentes De toda estipe Sempre o dirigente Dá um suporte Importante No futebol amador Por mais que seja Estruturado O clube No caso Os clubes de Timóteo Sempre foram muito bem Estruturados Assim Destaques Quais dirigentes Que você poderia Destacar Com os quais Você trabalhou O Valdeci O Cavalieri Que era o presidente Do nominação Em 75 Cavalieri E o Batista Que infelizmente Já faleceu Era o tesoureiro São pessoas Fora de série Trabalhei com o Saturnino Também No industrial Saturnino Outra pessoa Maravilhosa O falecido Danilo No florestino Eu só tive Uma desavença Com o Juca No Assesita O Jair de Oliveira Fez o Juca Mas terminamos Na boa O Juca gostava De banda Gostava Personalidade forte A história De quem gostava De escalar o time É verdade É verdade É verdade É Eu tinha sido campeão No Assesita No ano anterior E no ano seguinte Eu já tinha Classificado o time Para a final Entendeu Porque eu ganhei O primeiro turno E numa semana Num jogo lá O Alvacir machucou No domingo Então não poderia jogar No domingo seguinte Eu treinei o Elpe Filho do São Maiane Que era um garoto Para jogar no lugar Do Alvacir Mas como No final da semana O Alvacir melhorou Pôde participar do jogo Aí o Elpe ficou no banco No No segundo tempo Tinha mais ou menos 20 minutos No segundo tempo Do jogo Nós ganhamos um jogo Me parece de 3 a 0 Eu falei Eu pensei Pô eu Para jogar um pouco Prestigiar o rapaz É Prestigiar E mandei Que ele assinasse E saia o Alvacir E o Juca Estava do lado Da arquibancada Ele e o Ayr Careca E o Mezar Também do lado De lá Quando o Elpe Foi assinar o Juca Parou o Elpe E perguntou No lugar de quem Que ele ia entrar Ele falou que era do Alvacir E aí o Juca Mandou o Ayr Me chamou Me chamou e falou Você vai tirar o Alvacir Falei Você vai queimar o rapaz Falei Não Não vou queimar Então eu vou tirar o Wilson Do gol E colocar o Elpe Falei assim para ele Falei desse jeito É E aí virei Falei Ah não Eu falei Assine e entra O Elpe foi Assinou e entrou Quando o Alvacir Pisou fora do campo Eu falei O Alvacir Já não sou mais O treinador do Acesita Aconteceu isso Isso e isso Aí terminou o jogo Pus o pessoal No vestiário E fui conversar com eles E despedi deles Aí o Ayr Careca Bateu na porta Do vestiário Falou Eu abri Ele falou Que coisa Ele falou O Juco Está te chamando Outro vestiário Aí terminei lá Despedido do pessoal E fui lá Quando cheguei lá Ele quis alterar Falei O Juco Não vou perder sua amizade Por causa de futebol Não Eu já não sou mais O treinador do Acesita Já me despedi Já me despedi da turma E saí na boa com ele Não não Mas ele não gostava De mandar assim Aí mandava Ser Pessoalidade forte Já esses outros Não Esses outros Nós Davam Igual O Demostre Como super Diretor de esporte Industrial Mas dava todo o suporte Entendeu O Danilinho Lá no Florestino Saturnino Esses caras Eles gostavam Gostavam mesmo Trabalhavam mesmo Afinco pro clube E a sua relação Com os árbitros Beleza Nunca tive problema Com árbitros Como árbitros Você já viu apitar O futebol Sussuca Melhor árbitro Sussuca Hamilton dos Anjos Disparado Ele não tinha Não pipocava Não pipocava Entendeu E era honesto Entendeu Eu nunca vi ninguém falar A Sussuca fez Não Sussuca não Sussuca era totalmente honesto E dava duro Você deve ter levadura dele Ele era sincero Entendeu Um cara Beleza Entendeu Admirava O João das Graças também João das Graças João das Graças Também Eram Isso na época A áurea do futebol Sussuca Exatamente Outros treinadores Que você Trabalhou como jogador Ou contra eles Como treinador Outros treinadores Você pode destacar As referências Isso aí O João de Brito O Uruna Sou Mayane Entendeu O João de Brito O Uruna Era Mayane Era difícil Difícil O João de Brito O temperamento dele também O temperamento O João de Brito Era um temperamento horrível Entendeu Mas sabia tudo de bola Sabia Agora o Uruna O Uruna já é o mais light deles Sereno Sereno Um cara alegre E eu tive a felicidade De trabalhar com ele Na Copa Vanguarda Vocês dois trabalharam como comandantes da seleção Fomos campeões Campeões da Copa Vanguarda E depois eu fui Numa outra seleção Copa Vanguarda Aí eu trouxe o Alvacir comigo Era eu e o Alvacir Fomos campeões também Duas Copa Vanguarda Duas Copa Vanguarda E era beleza Qual que é o maior jogador Que foi o Alvacir Que você viu Se pudesse destacar Sem demônio O Lingueta O Lingueta é muito bom jogador Mas era fácil de ser marcado É Pelo menos na minha opinião Na sua concepção Na sua concepção E outra Fácil de ser marcado Porque o time que ele jogava Ele jogava em função dele E isso eu tirava proveito disso Quando eu jogava contra ele Eu marcava ele Entendeu Matava ele Era meio caminho andado Mas ele jogou comigo Mas comigo ele jogava livre Entendeu Ele tinha liberdade total Agora tinha o Chicão O Tidinho era muito bom jogador O Deus Prete Entendeu E o Alvacir Bom jogador Mas assim O Alvacir era jogador Mas um atacante goleador Somente bolas altas E cobrança de falta Já o Tidinho Esses outros caras Eram mais explosivos Mais completos Mais completos Entendeu Os jogadores mais É O Chicão era completo O Chicão era Com as duas pernas Cabiceava bem Tinha domínio de bola O César Machado Torce pra qual time A gente moda? Laminação Torce pra laminação? É o time do coração? Time do coração E nunca perdi pra ele Jogando Jogando Contra ele Contra ele Batia Centro na laminação? Sempre Batia É Eu fui Em 92 Eu fui dirigir O laminação novamente O amador era Assim Muito Novo e tal Mas não deu Deu liga Mas não deu pra chegar Mas o Júnior chegou E foi campeão Ah Foi campeão Foi campeão Era eu e o Cezinha Comandava Ah o Cezinha Cezinha gosta de gritar Gosta de gritar E Então o laminação Tinha A torcida mais Ah não O São Cristóvão Era forte São Cristóvão E o Vila São Cristóvão e Vila O dia que jogaram São Cristóvão e Vila São Cristóvão e Vila O bicho pegava O campo que O estádio Que o Celso Machado Vamos dizer assim Eu sei que você não é Muito supersticioso Mas A gente Quem tá no mundo da bola Não deixa de ter alguma Superdiçãozinha Qual o estádio Que o Celso Machado Se dava melhor Como treinador Que teve os melhores resultados No campo da Cezinha Eu não perdi Dificilmente eu perdia No campo da Cezinha No campo da Cezinha Como visitante Que fosse Não tinha Igual eu fui campeão Sem jogando Só no campo da adversária Em 1975 Eu treinava no campo de terra Mas quando chegava No campo da Cezinha O meu time Parecia que Morava lá Né Entendeu Deslanchava Jogadores O jogador entende O que o treinador fala Ou tem que ter Treinamento Como é que é Como é que é essa relação Treinador Jogador O treinamento ajuda Mas ele entende Também o que fala Né Entende Inclusive eu vou citar Uma coisa aqui Que aconteceu em 1975 Eu determinei Para o Manuel Ibaçoto Do jeito que a bola chegasse Ela teria que voltar É rebater mesmo É porque O meu meio O meu meio campo Marcava Entendeu Então não tinha perigo Nenhum dela voltar Se ela se tirasse Ela ia ser E Em um determinado momento Nós tomamos o empate Aí o Ibaçoto Começou a dominar E eu gritei com ele Ele levantou a mão Depois Ele veio perto Do Do Alambado Falou Não Eu estou dominando Porque o time se perdeu um pouco Falei Então Deixando Aí a hora que o time Encaixou de novo Ele começou Aí eles tiraram Teve uma hora Porque o Manuel sentou Meteu uma bola Que ela pegou Num refletor lá em cima Qual foi o seu pior momento No futebol? Aqui? O pior momento Nada deu certo Ah Eu não sei Não teve? Eu acho que não tive Entendeu? Porque esse negócio Se você perder Isso é normal Isso acontece Mas Eu não Não considerava assim Anormal As coisas não Porque eu Eu ia pra ganhar Nunca tive medo de perder Eu penso o seguinte Se você tem medo de perder Você não vai ganhar nunca Nunca tive medo de perder Sempre joguei pra cima Nas vésperas de decisão Você dormia tranquilo? Tranquilo Tranquilo Eu já Eu já Ia pro campo Com tudo na cabeça O que eu deveria fazer O que eu não deveria fazer Entendeu? Já ia tudo programado É igual Eu não sei Se você tem essa facilidade Eu chego no meio Igual eu chego no meio Vamos dizer assim Se eu chegar no meio De 70 Jogadores E falar assim Arma dois times Assim Eu armo os dois times Na cabeça rápido Aqui Tem a função de facilidade Nasceu pra isso Não sei Eu tô afirmando Você pode Perguntar Até os aposentados Eu chego lá No meio deles Assim E sai pra lá Arma o time Na cabeça E sai pra lá Começou a tapar Então fulano Fulano Na vida Olha Eu sou um cara Feliz Assim Por ter Mexido com o futebol Porque a amizade Que a gente Ganha É muito positiva Inclusive Eu tenho um filho Mais velho Que é alucinado Com o futebol E graças a Deus O Rogério Ele tem uma amizade Impressionante É um cara Que todo mundo Gosta dele E um dos dois Jogou bola Não Ele joga Ele é bom jogador Canhotinho Bom jogador Mas só joga amistoso Ele joga naquele time Real Matismo Tem 17 anos Tem 17 anos O time deles Exato Entendeu Mas a lição É uma lição Assim muito bonita Você aprende a conviver Com as pessoas A respeitar A ser respeitado Limites É Você aprende limites É igual uma criança Você põe uma criança Num judô Num futebol Ele vai aprender muito Ele vai aprender A respeitar Ele vai aprender A se relacionar Entendeu E isso eu aprendi Eu graças a Deus Por exemplo Eu praticamente Nunca tive inimigo No futebol Poxa Que bom Você era meu Meu adversário Na hora do jogo Acabou o jogo Acabou Inclusive o falecido Calico Ficou impressionado Quando ele foi jogar Comigo na industrial Ele falou O Machado Mas que negócio Ele falou O Calico aqui É esse Amizade É aqui fora Lá dentro É uma coisa Aqui fora é outra É igual lá Eu falo com os jogadores Com os próprios aposentados Aqui dentro É uma coisa Lá fora é completamente diferente Aqui Dos momentos distintos Aqui vamos dizer assim Eu determino Lá fora não Lá fora nós somos todos iguais Igual Eu tenho pastor Que joga comigo Eu tinha o Padre Ferreira Que era meu treinador Eu tive o Dr. José Augusto O Luiz de Direito Que era meu jogador Mas dentro de campo Eles são iguais a todos O Juiz é bom de bola Ele era O Zagueirão O Zagueirão O Padre Ferreira O Padre Ferreira O Padre Ferreira O Padre Ferreira jogou comigo Muito tempo O Padre Ferreira Mandeu Umas duas ou três vezes Eu mandei ele embora Dos treinos Muito enjoado né Muito chato Eu tenho Araújo Eu tenho o João Carlos E o Maguila São pastores Treinam comigo Mas eles sabem Que lá dentro Eles são iguais A todo mundo É isso que se leva Da vida né É lógico É igual a gente vê rapaz É amizade É o reconhecimento Então É Não sou eu Que tem que me Não É igual as fotos Eles falaram das fotos Eu não gosto Eu pensava o seguinte Ah tá querendo aparecer É igual o Valdeci Se você não me chama aqui Me convida Eu fiquei feliz da vida Desse Desse momento É Mas fiquei feliz da vida Mas eu sou incapaz De te pedir Ou te bajular Para qualquer coisa Eu acho isso um absurdo Essa é a vida Não é não Por isso que você está sentado Nessa cadeira Brilhantou esse programa Com a sua história Com as suas missões de vida E eu fiquei muito feliz Te agradeço uma vez mais Por essa Por essa privazia Eu mais ainda E que siga sendo esse exemplo Em todos os sentidos E a hora que eu saí Saí de casa Minha esposa ainda falou assim Felicidade para você lá Beleza E eu Felicidade foi muito grande Muito obrigado por ter vindo Obrigado Eu que te agradeço História da bola de hoje Foi abrilhantado Por gente do meio Por gente de qualidade Celso Machado de Assis Que construiu toda uma história De vida e de esportiva Aqui em Timóteo E na região do Vale do Aço E aqui a gente fica muito agradecido Por ter aceitado o convite E também agradecido a você Telespectador Por ter nos acompanhado Uma vez mais Nos prestigiado No programa que é feito Especialmente para você Para contar um pouco Do que acontece Do que aconteceu No mundo da bola De todo o Vale do Aço Muito obrigado Uma vez mais Pela companhia E até a próxima oportunidade Querendo Deus Do que aconteceu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto